Olá, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo eu falarei sobre as 10 motos mais vendidas em agosto de 2020. Em plena pandemia, a notícia é boa, pois os emplacamentos voltaram a subir, encerrando o mês com 95.998 unidades, o que representa uma alta de 12,71% na comparação com o mês de julho. De acordo com o relatório divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE. Quando comparado com o mesmo mês do ano passado, o total registra uma alta de 8,29%. Este ano foram emplacados aproximadamente 7.300 motocicletas a mais do que o ano passado. Mas o que explica esse aumento em plena pandemia? Você pode notar em algumas concessionárias próximas à sua casa que o showroom está mais vazio. Isso mesmo, as motos estão sendo bem vendidas e as principais montadoras do país não estão conseguindo produzir tantas motos para cobrir toda a demanda. Lembramos que as montadoras estão trabalhando com medidas de prevenção à Covid-19, com horário reduzido ou até mesmo com quadro de funcionários menor. Por outro lado, o sistema delivery disparou na pandemia. Muitos brasileiros que perderam seus empregos migraram para o delivery. Outro ponto a ser considerado é o auxílio emergencial. Tem bastante gente guardando dinheiro das parcelas e usando como entrada para conseguir tirar a moto zero quilômetro. Agora confira a lista com as 10 mais vendidas em agosto de 2020. Em décimo lugar aparece a Yamaha N-Max, com 1.302 unidades emplacadas. 8.038 no acumulado de 2020. Em nono lugar temos mais uma scooter. Agora a Honda PCX, que emplacou 2.175 unidades em agosto e já são 15.761 unidades no acumulado de 2020. Em oitavo lugar mais uma Yamaha, agora a Factor 150. Foram 2.305 unidades emplacadas nesse último mês. No acumulado de 2020 já são 12.798 unidades comercializadas. Em sétimo lugar, Yamaha Crosser 150. Esse modelo emplacou 2.330 unidades em agosto e até agora ao longo do ano já vendeu 12.789 unidades. Em sexto lugar temos uma novidade. Apareceu a Honda Twister, que dessa vez ficou atrás da Yamaha Phaser. A Twister emplacou 2.352 unidades em agosto e no acumulado de 2020 já vendeu 16.186 unidades somente até agosto. Em quinto lugar aparece a Yamaha Phaser 250. Essa moto teve 2.512 unidades emplacadas em agosto. Nesse mês vendeu mais que a concorrente Twister. No acumulado de 2020 emplacou 14.107 unidades. 2.079 motos a menos que a Twister. Em quarto lugar, Honda Pop 110i. Essa moto teve 10.105 emplacamentos em agosto. No acumulado de 2020 já são 49.191 unidades comercializadas. Em terceiro lugar, Honda Bros. Foram 11.732 unidades emplacadas. E em 2020 já soma 57.381 unidades comercializadas. Na vice-liderança, mais uma vez a Honda. Dessa vez com a BIS. Foram 14.772 unidades comercializadas em agosto. O acumulado já soma 79.387 unidades. Um número bem expressivo. E o grande campeão, que já está bem acostumado com essa posição, é a Honda CG 160. Com números de campeão. Foram 29.915 unidades emplacadas somente em agosto. No acumulado de 2020 já foram comercializados mais de 152.168 unidades. Nada mal, né? E para finalizarmos, vou comentar rapidamente sobre a participação das marcas. Em agosto, a Honda tem 78.38% de participação no mercado. É isso mesmo, quase 79% de participação no mercado brasileiro. Seguido pela Yamaha com 14.84%. Em terceiro aparece a Shinerai com 1.14% de participação. Esse foi o ranking das 10 motos mais vendidas em agosto de 2020. Se você está conhecendo o canal agora, se inscreva. E lógico, né? Deixa aquele like maneiro para fortalecer. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma